Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da república, Dilma Rousseff. O museu de Congonhas, todos que me antecederam disseram, é um sonho que levou 12 anos para se realizar. E, portanto, foi certamente o trabalho de muitas pessoas, o esforço de muitas pessoas. O Infão é dedicado a esse sítio desde o final dos anos 40. Em 57 começaram as primeiras restaurações das capelas dos Passos e desde então isso é um trabalho contínuo, só que um trabalho um pouco solitário, considerando os desafios que se colocam para esse sítio. Quando, nesse momento, nós conseguimos congregar a Unisco, um esforço maior do governo federal, parceiros privados, comunidade, especialmente a prefeitura, que é um ganho sensacional para uma cidade histórica, a adesão de uma prefeitura como tivemos aqui em Congonhas, a gente acredita que está inaugurando uma nova fase da gestão do patrimônio. O conceito que foi implementado através deste museu, realmente desde a conceptualização e sua realização, era não unicamente de cuidar da proteção desse acervo artístico único, mas também de pensar o museu como um centro de desenvolvimento local, criando emprego, recebendo turismo, estimulando a vida cultural da cidade e trazendo uma série de benefícios para a comunidade. O turista vai ficar mais tempo em Congonhas, não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje, os turistas que vêm a Congonhas passam pelas obras do Aleijadinho, ficam aqui pouco tempo e vão embora. No museu, não. Para a gente conhecer toda essa história de Congonhas, como ele retrata, o turista vai ficar no mínimo quatro horas aqui dentro. Então, acho que vai mudar a vida de Congonhas, o turismo de Congonhas vai ser mais efetivo e com isso ganham todos. Ganham turistas que vão conhecer melhor as obras do Aleijadinho visitando o museu, ganham a cidade que o turista vai permanecer mais tempo e ganham as pessoas que vão conhecer a história e a cultura de Congonhas. A entrega do Museu de Congonhas tem um duplo significado. Primeiro, um retorno à comunidade de um projeto que lançava expectativas e por sua trajetória longa, algumas vezes frustrada. Por outro lado, ele é um outro marco de um desafio que apenas se inicia, que é fazer essa engrenagem, andar na perspectiva de que o museu funcione muito mais além do que uma exposição de um sítio, mas que ele possa deslanchar uma série de iniciativas para a conservação dos bens em pedras e para o desenvolvimento da economia local. O Museu de Congonhas traz uma série de benefícios para a população, uma vez que ele aproxima a devoção, o objeto devocional do objeto artístico. Então a população vai poder entender por que esse lugar aqui é um lugar especial, recheado de arte, de cultura, de patrimônio. Ele ajuda a aproximar a comunidade desse acervo histórico. A inauguração do Museu de Congonhas é realmente um evento muito pertinente no contexto atual. De uma parte, celebrar 30 anos da inscrição na lista do patrimônio mundial, que é um evento em siê importante e também um evento associado aos 70 anos da criação da Unesco como Organismos Internacionais. Amém! 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 Amém.